Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglory Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo, carrega, então desce aqui embaixo e desce já o seu joinha Hoje trago para vocês mais uma batalha de inscritos Só lembrando que para participar da batalha de inscritos, você deve seguir as redes sociais que estão aqui na descrição desse vídeo Nossa página no Facebook, nossa página no Twitter e nosso grupo lá no Facebook também Porque é lá que eu aviso quando vai ter batalha Inclusive essa batalha aqui, eu avisei lá e foi uma batalha em cima da hora Avisei exatamente agora, o pessoal foi entrando, dei uma senha para mandar mensagem para mim e já estamos aqui Então chega a enrolação e bora para o modo draft E já estamos no modo draft, vamos ver quais serão as composições das equipes A equipe azul iniciou o jogo dando um ban na petal, então não teremos a petal para esse jogo Agora vamos aguardar e ver qual será o banimento da equipe vermelha e foi na alfa Então é isso, não teremos a petal e nem a alfa para esse jogo Agora vamos aguardar e ver qual será a primeira escolha da equipe azul e foi o Ardan O Ardan é o suporte da equipe azul e a equipe vermelha já garantiu ali o seu jungle Que será o Glaive, vamos aguardar e ver qual será a segunda escolha E pegaram ali um oso, sério? Dois jungle? A equipe azul respondeu pegando ali um vox, já garantiu o seu lane Será que teremos um crew com a sua nova skin? Tomara cara, aquela skin foi a melhor coisa que teve nessa atualização sem dúvida alguma Eu estou apaixonado pela aquela skin E o terceiro herói da equipe vermelha será a Gwyn Cara, essa equipe vermelha aí está bem complicada Não sei dizer se eles irão fazer um oso, um glaive suporte ou será mesmo dois jungle Só resta aguardar para ver Esses são os heróis inscritos que irão participar dessa batalha de inscritos E a batalha começou Vamos ver quem vai levar a melhor nesse confronto Será a equipe vermelha ou será a equipe azul Façam já suas apostas na enquete que está aparecendo no card nesse momento E vote na equipe que você acredita que vai levar esse jogo E é isso mesmo meus amigos Teremos ali um glaive suporte Isso mesmo, como ele iniciou ali a build Então será isso mesmo, um glaive suporte Primeira vez que tem um glaive suporte aqui no canal Nem eu mesmo fiz um vídeo jogando com glaive suporte Vamos ver como ele irá se sair Agora vamos dar uma olhadinha lá na lane E ver como o Vox está se saindo contra essa Gwyn A Gwyn que é uma personagem que está sendo muito utilizada Ultimamente ela causa muito dano E nas partidas ranqueadas aí de níveis altos e baixos Ela está sendo muito utilizada E está decidindo muitos jogos O Vox e a Gwyn estão apenas farmando de forma segura ali Bem distanciados, bem separados Mas o Vox tem que tomar cuidado Pois ele está próximo ali do mato O Glaive pode chegar até aí e já tentar ir o primeiro gank Mas claro que ele está lá embaixo nesse momento E pera aí que está tendo ali uma encarada A gente não viu quem levou o primeiro minion ali do meio Não sabemos se foi a equipe vermelha ou a azul A equipe vermelha continua farmando ali O Kru está querendo avançar sozinho Ele está indo para cima do Glaive Mas tem que tomar muito cuidado Pois a Gwyn já desceu ali Eles recuaram O Vox chegou ali E deu ruim demais para o Vox que está sozinho Ele ficou muito distanciado da sua equipe Vai ser abatido e foi eliminado A primeira eliminação, o primeiro abate Ficou para a equipe vermelha Ficou para a conta do macaquinho Ficou para a conta do Oso Que acabou eliminando ali o Vox Nesse início do jogo Agora o Oso está avançando muito Tem que tomar cuidado Mas ele não tem medo Olha as adias desse menino Foi abatido Toma lá A eliminação agora ficou por conta Do suporte da equipe azul Então nesse momento o jogo está tudo igual Em dois minutos e meio de jogo É um a um para as equipes O Vox já voltou para a sua lane ali Vamos ver se ele vai conseguir Recuperar o seu farm aí Em relação a Gwyn Apesar da Gwyn não estar com o farm Tão à frente assim do Vox Ela tem apenas 15 de farm nesse momento Enquanto o Vox está ali com seus 9 de farm As tropas estão se aproximando da torre O Vox tem que tomar cuidado Porque ele pode perder alguns farms com a torre ali E é isso que está acontecendo Ele está perdendo alguns farms ali por conta da torre Isso está complicando muito a vida dele A Gwyn continua posicionada ali No mato da lane Só aguardando o momento Para conseguir aí dar continuidade A seu farm Vamos dar uma olhadinha Onde está o Cru nesse momento Ele está farmando sozinho E o Oso está avançado ali A equipe vermelha está levando mais um Minion ali do meio Tentando aí aumentar a vantagem nesse início de jogo Ih rapaz Deixou escapar o Oso Pega meu garota Ele ficou preso lá no fim E cara Ele poderia deixar aí para o Glaive Não O Glaive conseguiu pegar isso aí O Glaive está recuperando sua vida agora Vamos ver Cara Eu estou muito curioso para ver como esse Glaive vai se sair No decorrer desse jogo aí Porque o Glaive é um herói que é o seguinte cara A primeira skill dele Ajuda bastante mesmo o time Na minha opinião Um dos ganks mais perigosos que tem nesse jogo Sem dúvida é o do Glaive cara O Glaive quando sai do mato ali Que utiliza aquela sua primeira skill E joga o adversário para trás Cara Dá muita dor de cabeça Então eu recomendo Que esse Vox aí já pegue um reflex Logo no início do jogo Sério Não pensa muitas vezes não cara Não vai atrás de dano Pega logo um reflex Porque se esse Glaive Jogar ele lá para trás Com uma Gwyn E um Oso Cara ele é abatido Em 3 segundos Não dá tempo nem de tentar Utilizar sua primeira skill ali Para desviar E é o que está acontecendo agora O Glaive chegou Jogou o Vox para trás A Gwyn causou muito dano Mas o Ardan chegou ali Ajudando o Vox Que conseguiu Sair com vida ainda No fim dessa história Cara Mas foi por pouco Se o pai dele Se o Ardan Não tivesse chegado Naquele exato momento O resultado poderia ter sido outro O Oso chegou ali Está no mato da lane Ele ia voltando para a base Mas quando a Gwyn acertou a sua primeira skill Ele desistiu de estar ali posicionado Esperando apenas uma oportunidade Para tentar abater o lane da equipe azul Já o Cru Ele não está indo na lane até o momento Ele quer apenas farmar E é o que ele está fazendo Ele já está ali no nível 5 Ele está com 22 de farm Enquanto o Oso está com 21 Então está praticamente Tudo igual aí na jungle Até o momento O Vox foi para a base Enquanto isso O Ardan está ali Tentando proteger a torre É A Gwyn está voltando para a base Exatamente Quando o Cru Se aproximou ali Então ele já vai recuar Para sua jungle novamente E continuar Farmando E agora é a vez Do Glaive Proteger a torre ali Enquanto a Gwyn avança Que a Gwyn voltou para a base Para comprar algumas coisas Também Isso aí A Gwyn já voltou ali O Glaive pode sair E voltar para a sua jungle E continuar farmando Mas ele tem que tomar muito cuidado Pois a equipe azul está em peso Ali no mato da sua jungle Se ele avançasse ali Se ele desse um errinho Um vacilo Ele poderia ter sido abatido Nesse momento E que é isso A equipe azul está puxando A goldmine Na cara de pau Aguenta a próxima O Glaive está chegando também Será que a equipe vermelha Vai conseguir roubar A ultimate do Cru Meu Deus do céu Que ultimate bem utilizada Ali por parte do jungle Da equipe azul Conseguiu parar ali O Glaive E garantiram a goldmine Para esse início de jogo Bom pulo do Oso O Glaive utilizou Sua skill Jogou O Vox lá para trás Sofreu muito dano Ultimate Boa O Oso está conseguindo Abater o Vox Ele vai conseguir Não Não conseguiu O Ardan Chegou ali Mas não teve jeito E a eliminação Ficou por conta do Oso Mais uma eliminação Por conta da equipe vermelha Que tem a vantagem Nesse exato momento A Gwen conseguiu acertar Sua ultimate ali Mas não foi o suficiente Para abater o suporte Da equipe azul Então é isso Meus amigos Sete minutos de jogo A vantagem até o momento É da equipe vermelha Que está vencendo o jogo De 2 a 1 Mas falando em questão de ouro A vantagem da equipe vermelha Mas é uma vantagem bem pequena De apenas 100 de ouro a mais Cara isso é praticamente nada Vamos dizer que está tudo igual O Oso está ali fazendo compra Na loja do meio O Ardan estava próximo ali Mas nenhum avançou Eles estão posicionando Boas minas até o momento Inclusive ali O Ardan posicionou duas Que é muito estratégica ali Pode evitar aí Avances e surpresas Nessa jungle Opa Deu uma travadinha ali Mas já voltou ao normal O Vox tem que tomar muito cuidado Pois o Glaive Já está posicionado ali No mato da lane O Vox desceu para a loja do meio Ali da jungle Está comprando algumas coisinhas O Cru ali estava próximo Mas já saiu Ele comprou com segurança E já está voltando Para a sua lane Só para dar uma atualizada aqui A equipe vermelha Passou na frente aí Em questão de ouro O Vox perdeu alguns farms A Gwen aproveitou E aumentou a vantagem de ouro Para a equipe vermelha Uma curiosidade bacana Para comentar aqui É que a equipe azul Está fazendo uma build 100% WP Não tem ninguém fazendo uma build Cristal Nenhum Vox Nenhum Cru O Glaive continua ali na lane Posicionado Esperando apenas um erro Do Vox Para poder jogar ele lá para trás E dar o kill De mão beijadas Para a Gwen Mas o Vox não é vacilão Ele está bem posicionado ali Está cuidadoso Ele tem noção Que tem um Glaive Muito perigoso No outro lado Então ele está tomando Muito cuidado E ele já comprou Aquele reflex Que eu falei Agora é só esperar Para ver se ele vai conseguir acertar É indispensável um reflex Nesse jogo Por conta disso Ultimate dos dois lados O Ozo utilizou os Ultimate Warden Também Prendeu todo o mundo O Ozo está sofrendo muito dano ali Será que a equipe azul Vai conseguir a sua primeira eliminação Quer dizer Sua segunda eliminação O Ozo pulou no meio De todo o mundo O Glaive jogou O culo para trás Que vai ser abatido Não Não foi abatido ainda O Vox quase abateu O Ozo Mas o Kill Ficou por conta Da equipe vermelha Que eliminou ali O Cru E a eliminação Ficou por conta Da Gwen Está todo mundo Miado Está todo mundo Com pouca vida Nesse momento Apenas o Arden Tem mais vida E ele continua ali Na lane Evitando que as tropas Avancem para a sua torre Essa TF Foi vantajosa Para a equipe vermelha Que tem a vantagem Até esse momento Eu tenho certeza Que lá no draft Quando pegaram o Glaive E o Ozo Você pensou Cara Vamos trollar o jogo E a equipe vermelha Vai perder Mas parece que o resultado Está sendo diferente Parece que esse Glaive Está funcionando Muito bem Nesse jogo Ele não é bobo Já fechou uma fonte E fechou também Ali o Atlas Como tem uma equipe Que tem heróis Dois heróis Que dependem muito De velocidade de ataque Que é o Vox E o Cru Ele já fez ali O Atlas E cara Está bem protegido Bem equipado Ali E está jogando muito bem Está utilizando a sua Primeira skill De forma muito esperta No decorrer da TF E para iniciar Ganks também Nesse momento São exatos 11 minutos de jogo 3 a 1 3 a 1 É o placar exato A vantagem de ouro Só para deixar atualizado Aqui É para a equipe vermelha Que está com 21.1k Já a equipe azul Está com 19.6k E que é isso A equipe azul Está levando a gold Mas na cara Na cara de Para o ultimate Do Adam Quem será que vai ficar Pagamentos imensos Coletado Ficou por conta Da equipe azul Ultimate Do Vox Está causando muito Dane a longa distância A ultimate Agora foi do Ouz Que está ali no meio Vai eliminar E conseguiu Abater ali o Cru E agora Deu ruim demais Para o Vox Que vai ser abatido Mas ele quase conseguiu Abater a Gwyn Mas infelizmente Foi abatido ali Pelo Ouz E me parece Que o Ouz Vai conseguir Mais uma eliminação Ele vai atrás Do Arden Isso mesmo Que ele está fazendo Mas não conseguiu Agora é 3 contra 1 Está bem complicado Do Arden Conseguir proteger A sua torre Vamos ver Se ele vai conseguir O Ouz Está por ali Com certeza Todo time Vai para cima Da torre Vão esquecer O Arden Mas o Ouz Sem querer Acabou atacando O Arden Está sofrendo Dano da torre Mas não tem jeito Essa torre Vai cair E está aí A torre caiu Mas o Arden Conseguiu Abater dois Meus amigos Que é isso Inacreditável Essas duas eliminações Que o Arden Conseguiu Agora com a ajuda Da torre Ele eliminou Glaive E o Ouz Ficou apenas A Gwen viva Com pouquíssima vida Então agora A equipe azul Pode pressionar De volta Cru não pensou nisso Foi para sua jungle Farmar Ele poderia avançar Com sua equipe Para dar uma ajuda E levar A torre Da equipe adversária Também Doze minutos e meio De jogo 108 de farm Para Gwen Contra 86 de farm Para o Vox Só atualizando O placar exato Nesse momento É de 5 a 3 A vantagem É totalmente Da equipe vermelha Tem a vantagem No kills A vantagem Em torre Território E também No ouro Então até esse exato Momento A vitória está na mão Da equipe vermelha Mas aqui É o Venglory Tudo pode acontecer E nenhum jogo Está 100% garantido O jogo pode virar A qualquer momento Qualquer pequeno erro Pode garantir a vitória Para outra equipe A equipe azul Está em peso Ali na Lina A Gwen está sozinha Mas o Glaive Já está chegando Ali juntamente Do Ozo Vai começar Mais um atleta O ultimate Do lado O Glaive pulou Lá no meio O Ozo utilizou Sua ultimate Jogou o Cru Para trás Está causando muito Dano O Glaive Utilizou sua primeira skill Olha o que o Ozo Fez Cara Se o terceiro pulo Dele fosse em cima De um adversário Da equipe azul Ele conseguiria Uma eliminação Mas não conseguiu Mas me parece Que a Gwen Vai conseguir sim E está aí A eliminação Ficou por conta Da Gwen Que abateu O suporte Da equipe azul E vai conseguir Mais um Não conseguiu O Ozo Quase abateu O Cru Que saiu Cara Com quase nada De vida Mas me parece Que essa torre Agora vai cair Se a equipe vermelha Pressionar Avançar Suas tropas Eles vão levar Mais uma torre E aumentar ainda mais Essa vantagem De toda forma Essa TF Foi vantajosa sim Para a equipe vermelha Que conseguiu Abater o suporte Da equipe azul Aumentando assim O placar do jogo E levaram mais uma torre Nesse exato momento A equipe vermelha Está recuando Agora Eles estão fazendo O correto Pegaram bastante Ouro E tem que fazer Compra mesmo Mas o Ozo É usado Ele está por ali Farmando Porém ele tem que Tomar cuidado Ele está sozinho Está mal posicionado A equipe azul Está indo para cima Dele O Vox Está recuado Glaive chegou Ali no meio Utilizou o Atras Mas pegou Apenas ali No Ardan Olha o que o Cru Está fazendo Ele vai ser abatido Meu Deus do céu A Cristal Miner Centenela de Cristal Está no meio A equipe azul Está levando a pior Mas a Gwen Ficou sozinha O Vox quase conseguiu Abater a Gwen Mas infelizmente Foi abatido Duas eliminações Por conta da Gwen Será que ela vai conseguir A terceira E está aí Tripla eliminação Por conta da equipe vermelha Que aumentou ainda mais A vantagem Conseguiu um Ace Em um momento Cara que não existiria Um momento melhor Do que esse Para a equipe vermelha Pois a Kraken Acabou de nascer Além do Ace Vão levar a Kraken Com essa Kraken Eles podem até garantir Esse jogo Garantir a vitória Só atualizando Quinze minutos e meio De jogo O placar exato É de nove a quatro E meus amigos A torre adversária Foi destruída As tropas Levaram mais uma torre E agora a Kraken Tem apenas duas torres Para destruir Facilitando ainda mais A vida Da equipe vermelha Que está um passo Para a vitória Nesse exato momento São dezesseis minutos De jogo Está sendo um jogo Rápido até o momento O Oso pulou Na frente Ali Utilizou seu ultimate E jogou O Ardan Para trás O Vox está afastado Tentando causar dano A longa distância O ultimate Do Ardan Juntou todo mundo Ali no ciclo O bicho está pegando Ali meus amigos Quem vai levar melhor Nesse confronto O Glaive Está lá na frente O ultimate do Cru Não pegou em ninguém O Cru está focando O Glaive Mas a torre caiu A Kraken Não sofreu quase nada De dano Isso está muito vantajoso Do pai equipe vermelha Que conseguiu abater O Vox A eliminação ficou Por conta do Glaive E agora a Gwen Está causando muito dano A longa distância Será que ela vai conseguir Abater mais um E ela vai conseguir sim Está aí Ela conseguiu abater o Cru A Kraken está com a vida cheia Todo mundo da equipe vermelha Está vivo E tem apenas o suporte Da equipe azul ali Para tentar fazer alguma coisa Mas não teve jeito A Gwen foi lá Eliminou também E a vitória ficou Por conta da equipe vermelha Cara Uma grandiosa vitória Com direito a um ace No final E a Kraken está ali Desfilando no cristal Meus amigos Essas foram as builds Utilizadas nesse jogo Infelizmente o Vox Vendeu a sua build Aí no finalzinho do jogo Comprou um monte de fusel Então não vai dar Para ver o que ele comprou No decorrer do jogo Mas eu lembro Que ele comprou Uma sorrow E também comprou Um BP Um Breakpoint É Quem diria que a equipe vermelha Ele iria levar esse jogo Então é isso pessoal Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui Curtiu? Cara Então vai aqui embaixo Clica nesse botãozinho aqui Do joinha Do gostei Isso me incentiva muito A produzir cada vez mais Vídeos de Vinglory Aqui para o Youtube Aqui para o canal Se você é novo no canal E curtiu o trabalho Que eu venho Produzindo aqui no Youtube Cara Vai aqui embaixo E clica no botão Inscrever-se E ativa as notificações Do sininho Para não perder Nenhuma futura novidade Só lembrando que as redes sociais Do canal Estão aqui na descrição Desse vídeo Beleza? Segue lá É muito importante Para você não perder Nenhuma novidade E ficar atualizado Sobre tudo Então é isso Até a próxima E nos vemos em Halcyon Fold Tchau Tchau